Olha imagens ao vivo agora através de um drone da Praia do Cavalo, bem em frente ao porto de Aruanã. Pode encher a tela, pode encher a tela. E olha que imagem bacana. Você está acompanhando aí a Praia do Cavalo, bem em frente ao porto, bem em frente à estrutura onde está montada a Arena Record, a estrutura aí do projeto da Record. Olha aí, muita gente aproveitando o calorão que está lá naquela região. E o Fred Silveira está por lá. Fred, por onde você anda aí, Fred? Fred! E eu vou trazer para você agora a nossa agenda do que vai acontecer. Olha, Uloares, hoje nós temos às 15 horas uma palestra sobre atividade física que vai acontecer aqui na nossa Arena. Às 16 tem oficina de bonecos, de farinha, jogos e também grandes desafios que vão acontecer aqui também. Estamos aí a 1h42min, o pessoal saiu para almoçar, mas daqui a pouco o pessoal volta para cá de novo. E às 18 horas tem aqui muita dança. Já amanhã tem oficina de massa às 8 horas da manhã, oficina de jardinagem também aqui. Vai ter futebol, pintura facial e massagem às 10 horas da manhã. E às 10 e meia tem balanço geral especial de... Olha aqui, balanço geral especial de Aruanã. E olha lá, cadê o nosso drone? Olha o nosso drone aqui com imagens ao vivo. Uloares, a gente fazendo esse giro aqui e, claro, mostrando para você essas maravilhas aqui do Rio Araguaia. Então, você que está nos acompanhando, tudo isso está esperando você. Aí em Goiânia, está fazendo frio? Uloares, faz o seguinte, Uloares. Traz a sua roupa de frio, porque eu acho que você não vai dar conta do calor aqui não, viu, Lolo? Olha só, o Giovanni vai levantar só para você ver como é que está a nossa estrutura aqui. E, claro, o que espera você aqui, as margens do Rio Araguaia, Lolo? Olha aí, né, Giovanni mostrando aí a imagem aérea, o Fred Silveira aí. E olha a movimentação de embarcações ali no Rio. São canoas, pessoal com jet ski, que são as motos aquáticas. A Praia do Cavalo, esse ano, ela ficou menor, né? Que normalmente ela tem ali, ela fica maior. Cada ano ela tem um tamanho diferente por causa do curso da água, né? Então, são duas áreas, Cavalo 1 e Cavalo 2. Mas, olha lá, o Giovanni está aproximando da Praia do Cavalo. Olha ali para você ver, muitas pessoas ali curtindo, né? Ah, esse, ah, essa imagem linda. Tem uma movimentação, olha aí, gente. Está chegando ali na Praia do Cavalo, olha a galera curtindo aí com embarcações, né? Olha aí. Oh, coisa boa, Fred, me aguarde, viu? Se bem que eu vou chegar aí, se tiver um jatinho sobrevoando para o Vote 9, 10 horas da noite, pode me esperar aí, tá? Obrigado, Fred. Um abraço para você. Olha que imagem maravilhosa. Obrigado, Giovanni.